É então pessoal, estou de boa. Sabe que eu comecei o videozinho agora? Sabe que eu comecei o video? Sabe que eu comecei o videozinho agora? Olha que caramba! Hã? Ah é, agora eu né? Todo mundo lembra de mim. Hã? Tapo de luma. Tá. Aí o negócio é o seguinte, eu vou dar uma palavrinha aqui. Hã? Ô galera, é o seguinte cara, a gente... Né, oi 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 oi. Talvez 100 km por hora e tudo o mundo. Eu sei que ai dá para todo mundo acompanhar todo mundo. Ouro brito está bem longe ainda. Você tá vendo? Então a gente tá andando ai só de 80, mais subida ai 70, 60 ai não cabe todo mundo atrás. Aí não perde a nossa vida com você. Então a gente tá precisando me acompanhá-lo. Não, assim, eu acho que é o seguinte, andar assim, de 80, 100, tá relativo, é uma velocidade excelente, entendeu? Dá pra gente manter e consegue, então, a visão mais ampla do que pode acontecer lá na frente, certo? Não deixar de esquecer, porque eu, particularmente, a minha mão costa, eu vejo uma reta, vou acelerar, entendeu? Não vale humilhar a gente, tá? Deixar isso bem claro, isso é sacanagem, não pode, mas assim, então deixar isso bem claro, mas, vai ter alguma reta ou outra? Não, tranquilo, gente, se tiver pista livre, tiver, isso, na subida dá pra todo mundo acelerar, se tiver um retão, Se tiver pista livre, não tiver carro, vai a gente tomar cuidado, o seu carro, não, a moto dele não tem lógica, velho Da última vez, aqui, a Fanta 125D, da última vez que a gente foi pra Santuário do Caraça, tava descendo, tava descendo o morro lá Descer não, tava subindo o morro, eu tô olhando o ponteiro da minha moto, 125, a moto dele tá lá na frente voada Tá, o caralho, tá errado esse negócio, mano Aí, tá vendo? E outro detalhe aí, é só, a gente tá todo mundo prestando, a gente tá fazendo retrovisão, que às vezes o seu companheiro tá mesmo, pra passar aí, não sei se você tá na frente Mas é isso aí, gente, quem tá com fome aí, com certeza o Wesley tá, podem fazer o pit stop aí E... Já é pra não perder o costume Eu vou mostrar as motos aqui no vídeo Ô, Enzo, eu vou mostrar as motos aqui no vídeo, vamos começar com a sua Essa daqui é a nossa naftalina É a Berenice Naf, né? Naftalina Essa é a Berenice Essa daqui é a... Monareta Monareta Essa daqui é o que, negão? A Shinerei A Shinerei XRE Essa... Cadê o Alex? Essa daqui é a... Hã? Não, é a... Qual que é aquela motinha de pedal? Não Esqueci o nome daquele negócio É... Mobilete Essa daqui não Essa daqui eu vou deixar de CBR mesmo, que é sacanagem Essa daqui eu não vou nem passar nela, não Isso é covardia XJ Outra XRE Uma phaser É, tá lá, ó Então o nome escrito de 300 Uma 150 Uma phaser bonita pra caralho Então é isso aí, galera Valeu Até o próximo vídeo